E a temporada dos cruzeiros deve movimentar mais de 50 milhões de dólares só na capital fluminense. Céu azul, mar e calor. É o tempo perfeito para o Carioca e o sonho de todo turista que chega ao Rio de Janeiro. Tá super convidativa pra ficar no Rio de Janeiro. Até o tubarão, rei do mar, resolveu fugir do aquário pra conferir a chegada de dois cruzeiros no Pier Mawá. Então nós estamos muito felizes de poder retornar e esperamos encontrar a cidade maravilhosa como sempre foi. Para a temporada 2021-2022, são esperados 22 navios, 18 deles internacionais e aproximadamente 165 mil passageiros. Movimentação aguardada pelo setor, já que no ano passado os cruzeiros foram cancelados por conta da pandemia. Todos os cuidados possíveis estão sendo tomados. Além dos cuidados básicos que a população em geral tem que tomar, aqui no terminal a gente ampliou a questão da higienização. Por exemplo, ninguém embarca se não tiver as duas doses da vacina, ninguém embarca se não tiver um teste negativo. De acordo com dados da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, só em 2019, o setor foi responsável por um impacto de mais de 2 bilhões de reais na economia e gerou pelo menos 32 mil empregos. Para essa temporada, a expectativa é de que os cruzeiros movimentem pelo menos 50 milhões de dólares só na capital fluminense. Mas uma coisa é certa, quem vem ao Rio de Janeiro sempre quer voltar. Cidade maravilhosa, né?